Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef Tantos aqui de volta de mais um grande vídeo, tá galera? Hoje pra gente vamos tá falando aí sobre a Katzen, tá galera? Pra quem não conhece a Katzen, é uma empresa que aluga servidores, tá? Aluga servidores de vários games, vamos tá mostrando aqui pra vocês, aqui temos aqui a Archeanima 3, CSGO, tá? Rush to Earth, temos o Rush, o Geras Mod, tá galera? Bem bacana, os preços muito da hora, tá? E Archean é uma grande parceira aí, uma grande parceria nossa aí do nosso canal, tá galera? Onde a gente tem um cupom de desconto também, você alugando o seu servidor usando o nosso cupom, tá galera? Você ganha 10% de desconto, tá galera? Temos aqui, nosso servidor de Minecraft também, vamos colocar que você tá alugando aqui um servidor de Minecraft, tá galera? Colocou aqui, os dados aqui do belezinha aqui, belezinha, você pode tá pagando aí com seu PayPal ou com seu cartão de crédito também, tá galera? Temos aqui ó, você adquirindo um servidor aqui, você tá ganhando em 10 slots no TeamSpeak, tá galera? Tá galera, você pode colocar adicionado aqui que você tá ganhando isso aí, você quer jogar com seus amigos aí, tá galera? Muito bacana, tá ganhando seu TeamSpeak aí, de boa, você tá conversando aqui, você escolhe o nome do servidor, vou colocar R aqui só pra mostrar pra vocês Colocou aqui, continuar aqui galera, vamos lá, vai aparecer aplicar código de promoção, tá? Você digitou aqui, retorno chefe, tá galera? Ganha 10% de desconto galera, na locação do seu servidor, beleza? Então, era isso aí galera, que eu queria passar pra vocês, pra você ver mais uma grande parceria aí no canal Muito bacana pra quem não conhece e pra quem queria saber como e onde alugar seu servidor Tá aí a Ketsin, fica aí a dica galera O link agora vai ficar na descrição sempre aí da Ketsin, tá galera? No nosso canal, mais o cupomzinho de desconto, tá galera? Toda vez que você quiser usar o cupomzinho de desconto, é só digitar lá, não esqueça hein? É return of chef galera, digitou isso aí, você automaticamente vai tá ganhando aí seus 10% de desconto Muito bacana mesmo, tá galera? Então é isso aí galera, não esqueça de deixar bastante like, vão lá, alugar seu servidor Brinquem com seus amigos Muito obrigado a todos, falou e até a próxima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau!